Achei que ia ser melhor ainda, né, mas na final acabei caindo no meu animal, mas só que a segunda etapa do Velocity que eu tô indo eu já consegui entrar na final. Pra mim já foi uma alegria boa, né, porque segundo evento, já entrar na final é sinal que coisa boa vem por aí, né. Não, com certeza. Quando você tava vindo, eu conhecia você de novo, tinha visto as contadas do Brasil todo, mas eu não conhecia você pessoalmente. Muita gente mandou mensagem, olha, vai te contar aí, vai te contar aí, e tipo assim, como é que você se adaptou com esse escudo, que ele tá tendo muitos problemas, como é que é? Rapaz, eu acho que com os touros eu até gostei mais deles daqui. O que acho que deu uma dificuldadinha em mim foi a corda um pouquinho mais baixa do que a do Brasil. No Brasil ela é um pouco mais alta, né, e aqui ela é mais baixa. Eu acho que foi pior do que os touros, a corda. A corda você tá sofrendo mais? É, estranhei mais a corda do que os boi. Me fala uma coisa, você que tá acompanhando agora, você foi nos eventos, como é que é a estrutura, o pessoal entender lá no Brasil, tipo, às vezes a gente fala, 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 o pessoal não entende. Como é que é a estrutura de um evento, um veloz, que é a segunda divisão? Rapaz, no veloz já é excelente, né, tipo assim, um lock em um pra gente ficar fora do normal, assim, tipo, parece que a gente tá dentro de casa, assim, no Brasil. Arena boa, única coisa é o chão, né, que aqui é mais firme, mas do resto, você é louco, uma estrutura excelente, não tem nem o que falar. E o povo sempre fala dos touros do veloz, que no top, normalmente eles falam que é mais igualado, no veloz é mais desigualado, tem mais diferença entre um e outro, depende, tudo depende do sorteio, mas o quanto o sorteio é importante no veloz de hoje? Rapaz, o sorteio é importante no veloz pra gente acertar os boi pulador, né? Porque tem uns boi que às vezes não mostram tanto pulo, e é mais difícil de montar do que um boi pulador, que pode te dar uma boa nota. Então eu acho que o cara tem que entregar a mão de Deus e rezar pra pegar um boi pulador, rodador, que daí se ele parar, ele tá na frente dos outros, né? Me fala, tem algum pessoal que você acompanhava aqui, que você tá vendo todos os dias na noite, Silvano, João Ricardo, Caíque, todo mundo, entre outros, o Vitinho. Como é que é que tá no meio desses caras hoje? Tipo assim, eu acredito que quando você começou a montar, você quando já era campeão mundial, tá vendo? André, então, rapaz, pra mim é bom demais, que nem você falou do Vitinho. É um cara que eu sempre me espelhei nele no Luciano, e tá aqui no meio deles hoje montando junto, indo treinar junto, indo jogar bola igual a gente foi aquele dia junto. Pra mim é uma felicidade imensa, então só tô procurando me dedicar mais aqui na academia, nos Toros, cada dia após dia. E vai dar certo as coisas aqui. O Luciano, ele é duro no boi, e marrento no futebol, né? Não, cheio de panca, falou. O que que é mais difícil, aguentar ele no locker 1 ou aguentar ele jogando bola? E agora? Você acha que é jogando bola, né? Ah, jogando bola eu não aguento. No locker, ele fica concentrado, acho, né? É. Mas esses meninos, você já tinha montado com o Luciano, por exemplo, ou não? Não, tipo assim, já no Brasil, quando eu tava nos eventos lá, ele foi mais passear, porque ele já tava aqui, jamais chegar a montar com ele no evento, não. E como é que é seu olhar, se ele é um cara que você pegando uma corda pra você, é um cara que você, tipo assim, se espelha nele? Rapaz, é bom, é uma motivação a mais, né? Porque, tipo, no Brasil eu tinha meu pai, e parece que cada vez que meu pai ia no Rodeio comigo, eu não tava dobrado, que era mais, tinha mais confiança. Agora aqui, quando tô lá no Vitinho, ou tô com alguém assim, parece que dá mais emoção, assim, eu vou mais firme. E lá no Brasil, você tinha essa estrutura de uma academia, igual o pessoal conhece aqui já, de nós, que é uma estrutura, tipo, pra treinar. Você tinha esse hábito de treinar academia ou é só montar em bolsa? Eu tinha, assim, eu tenho a academia que patrocineu lá no Brasil. Qual que é? É, Conexão Saúde, de Piracinunga. E, então, sempre tava lá com o personal, a Roberta. Daí, chegando aqui também, peguei firme na academia, tô dedicando cada dia a mais, eu acho, pegando exercício novo com um, vou lá, pergunto pro outro, dos meninos, né, o Vitinho mesmo. Ô, que exercício é bom pra reflexo? Vou lá, pego, vou lá, pego de outro e tô dedicando. E aqui, vamos marcar o pessoal que tá trazendo você aí, pra ele seguir, pra ele seguir, pra ele seguir também. E a última pergunta, o que é mais difícil adaptar? Falar inglês ou a comida? Ô, cara, eu acho que vai ser a comida, né, porque o inglês você vai pegando, tipo, as palavrinhas mais curtas vai pegando, né, daí mais a comida é diferente, mais, né. Quando tá em casa, vocês fazem comida pra gente, porque eles estão tão salgados, né? Aham. Salgado é bom na cozinha? Salgado é bom, moço? Ixi, rapaz, ontem tinha uns seis piões lá, em casa, lá, pra jantar, lá. Aí, bom, bom, bom. Vai tudo lá. E o inglês, como é que tá? Bem pouco, hein, mas tá sendo melhor que a comida. Você tá aí atrás, aprendi assim? Ainda não, ainda não fui. Mas pretendo. Eu vou. Então, beleza, não vai gravar mais vídeo pra esses dias? Vamos, vamos. Vamos dar um abraço pra galera que você vai assistir aí. Rapaz, um abraço aí pra todo mundo que é meu fã aí, fã do André, né, sempre fazendo os vídeos, pedindo, tem, você é fã, tem fã sim, pessoal, curte a página sua lá. Só tem o povo seguindo porque tá a cara do centro. Ô, louco. Não, mas eu quero agradecer a todo mundo que segue eu aí, que é fã meu, e pode esperar que vai ter resultado bom. Vai lá, vai lá, pra lá. E aí, how are you, my friend? Good, good, good. Bem pouquinho, né, chegou o americano, nada certo.